E aqui é um povoado, né? E esse povoado aqui é aquele do nome bem peculiar, né? O nome desse povoado é Pariconha Então aqui à minha direita é o povoado de Pariconha E aqui 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 é a BR 423 Água Branca, eu gostei de Água Branca Porque é uma cidade na serra Porque ali é um vale, a terra é muito boa ali, entendeu? Ele vale duas montanhas Olha o canal aqui, rapaz Olha o canal do Lula Boa tarde Ah, não tem, não tem não, tem não, tem não E aí? E aí? Vamos lá. Tem uma pedra ali que... 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 Tem uma pedra ali... Tem... Tem uma pedra ali que... Tem uma pedra... Tem uma pedra... Tem uma pedra... Tem uma pedra... Tem uma pedra ali que... 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 Tem uma pedra ali... Tem uma pedra ali... Ah, ah, quase. De novo, hein? Olá. Deixa eu tomar um café ali. Sem café. Mas eu não tenho. Tchau, tchau. Tchau.